A confiança é como um alicerce sólido sobre a qual construímos nossas vidas. Ela nos proporciona a serenidade necessária para realizar tudo o que precisamos, além de nos permitir vivenciar momentos únicos. Com essa segurança, é possível desfrutar dos seus momentos favoritos na tranquilidade do aconchego do lar. Da mesma forma, poder sair para fazer compras a qualquer momento, retornando sem preocupações. Finalizar os detalhes finais de um momento especial de fim de ano pode ser realizada sem surpresas desagradáveis, aliás, só com as mais agradáveis possíveis. Asegurando planejamentos sem imprevistos indesejados. Dessa maneira, todos podem desfrutar coletivamente de cada um desses momentos. Em cada ocasião, vivenciar a suprema experiência por meio do cuidado e da proteção de qualidade que cada família merece. Afinal, com o Grupo Segue, não se trata apenas de zelo, mas sim de uma nova forma de viver.